Nos palcos, o papel de Anne Frank tem lhe valido rasgados e elogios. A verdade é que, ainda que tenha apenas 19 anos, o percurso de Beatriz Frazão já conta com alguns sucessos. Aos 10 anos, participou na novela Jardins Proibidos, conquistando o público da TVI. Atualmente, podemos vê-la em Para Sempre. Mas é na próxima temporada de Morangos com Açúcar que concentra todas as suas energias. Hoje, no 2 às 10, recebemos Beatriz Frazão. Beatriz! Oi, Maria Beatriz! Bom dia! Olá! Bom dia! Cada vez que cava estás mais alta. Está a crescer aos nossos olhos. Olá, amor, bom dia! Senta aqui. Senta aqui, irmã. Senta literalmente debaixo dos nossos olhos, não é? É verdade. Conta lá, és vegetariana ou és vegana ou como é que é? É assim, eu sou vegetariana, eu às vezes como peixe, mas tudo o que está aqui eu adoro. Pronto, claro. Então está à vontade. Ah, eu quero um pequeno almoço, palitos de cenoura. Não, mas temos fruta, temos frutos secos. Não, ela é flexibiliana. Às vezes pode comer peixe. E bebes café ou não? Por acaso não bebo muito. A Maria também não. Porque fica com o coração mais chá. Ah, é? Sim, gosto muito de chá. Aqui eu já te dou um cházinho. Espera aí que eu já te sinto. Conta-nos coisas, Beatriz. Estás de volta. Estás de volta em todas as frentes, porque tu não fazes a coisa por menos. Como é que têm sido estes últimos meses? Têm sido muito bons. Por acaso acabei há uns três dias de gravar a primeira temporada dos Morangos. Dos Morangos. Boa. E pronto, agora estou só com a peça. Que idade tinhas tu quando estrearam os Morangos? Quando estrearam os Morangos? Ai, eu não sei. Quando era nascida? Eu nasci em 2003. Ai, meu Deus, tu não eras nascida? Não, já era. Não, foi em 2000. 2000 ou 2001. Então estava nascida. Ah, então era nascida. Mas não tens memórias dos Morangos antigos ou tens? Não, eu não tenho quase memórias nenhumas, porque eu lembro-me que o meu tio, que era o Paulo Frazão, era realizador dos Morangos. Então é daí que eu tenho algumas memórias, mas de resto não tenho nada. 30 de agosto de 2003. Foi o primeiro episódio. Ah, eu lembro-me também quando estreou. Estavas duas nascidas. Eu gostava a fazer. Meu Deus, então como é que é isso? Mas foste ver alguma coisa, foste pesquisar os antigos ou foi começar de início fase nova? Eu acho que foi uma mistura das duas coisas. Eu quis começar de início, que acho que agora é uma nova fase, com novas pessoas, uma nova geração, mas claro que fui ver algumas coisas. Foste dar um olhinho. Sim. E quem és tu, meus Morangos? Quem sou eu? Meus Morangos. Epá, eu vou ser sincera, eu não sei o que é que eu posso dizer, mas a minha personagem chama-se Kika, e é assim uma pessoa... Mas é do lado do bem ou do lado do mal? É do lado do bem. É do lado do bem? Sim. Mas um bocado estovada. Sim, é um bocado estovada. Não, isto é frase estovada. É assim um bocado... Um bocado maluca. Ok, é diferente de ti, não é? Tem alguma coisa... Completamente diferente de mim. Ela é muito aberta a relações com as pessoas, é muito... É muito dada. É muito dada. Tu és uma pessoa mais reservada, mais tímida. Muito, muito. Ela não. Ela é a pessoa quase mais popular da escola. Ah, boa. Sim, sim. É um bom exercício. Isso deve dar gozo. Dá, dá. É um imenso gozo. E tens um elenco maravilhoso contigo. Ah, sim. Uma série de pessoas muito espetaculares. Gosto tanto deles todos. Como é que era o ambiente? A ver pelos bastidores... Nós vamos vendo coisas no digital, reportagens e coisas assim. A ver... E pelas vossas redes também que nós seguimos. A ver pelo digital, aquilo foi um fartote. Não sei o que era, as vossas trabalhavam, porque aquilo parece que é uma risa há todo o tempo inteiro. Sim, pela primeira vez trabalhei com pessoas da minha idade, que eu nunca tinha trabalhado. Então foi muito giro. E às vezes gravávamos noites inteiras. E é incrível. E todos os dias era num sítio diferente, porque nós não temos estúdio. Então às vezes íamos gravar para a rápida, outros dias estávamos numa escola. Ah, boa. Foi muito divertido. Foi muito divertido.